Vem atirar em mim primeiro. Ele tá atirando em mim, bandido. Você atirou primeiro em mim. Eu sou o Sus. Eu sou o protetor, caralho. O Sus mentiroso protetor. Ué, o Kizuna falou que era ele. É o Heitor mesmo, velho. É o Heitor mesmo, vagabundo, velho. Sacanagem. Sacanagem, muita maldade. Mano, é o Heitor mesmo, é o Heitor mesmo.